A Kova Rua 1, 2, 1 7, 7, 8 2, 3, 4 Vamos lá, vamos lá! Back! 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 Seja aqui! Olha só! Vou nem eu trazer isso! Back! Back! Adios aqui! Back! Back! Vamos ver! Sim! Tá bom! Sim! 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1! Aí, 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 aí Aí, aí, aí E aí Oui, aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau.